A Tchelri lança no Brasil seu primeiro modelo nacional e o primeiro carro da marca feito no Brasil, o Seller. Vendido na carroceria hatch e sedã, sempre com quatro portas. Fabricado em Jacarei, em São Paulo, desde fevereiro deste ano, o modelo já está na concessionária Xinzen, em Teresina. O Seller hatch, ele traz as mesmas características que o Seller sedã. Eles vão se diferir apenas em termos de design, né? Capacidade de bagageiro que de um para o outro são diferentes. O Seller hatch traz uma capacidade de 380 litros e o sedã 450 litros. No entanto, o Seller hatch, ele traz mais esportividade em seu design, né? O design técnico dele, as linhas bem mais trabalhadas, assim como o do sedã, só que ele traz uma esportividade mais acentuada mesmo. Ambos estão oferecidos em duas versões de acabamento. Exatamente. Tanto o Seller hatch como o Seller sedã, eles trazem de série motor 1.5, 108 cavalos, que por sinal é um motor com uma boa capacidade, boa motorização, bom desempenho. Isso ela vem mantendo desde a versão anterior. E o carro vem com os itens de segurança obrigatório, claro, airbag duplo. O sistema de freios do carro são ABS com EBD, um sistema mais avançado, mais completo também. Rodas de liga leve, aro 15, que foi uma das características também que mudou, ele sofreu uma alteração na roda de liga leve. Trouxe sensor de estacionamento que a versão anterior não trazia, então é uma novidade também, tanto no Seller hatch como no Seller sedã. Aí os outros itens, como som, com entrada USB, CD MP3 player, abertura interna de tante combustível, direção hidráulica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, alarme antifurto, trava, são itens que o Seller vem completo em sua apresentação. O interior também traz novidades. Com painel, quadros de instrumentos e console central com novo desenho, seguindo as linhas do exterior. Bancos bem ergonômicos, banco do motorista com regulagem de altura, a direção também com ajuste de altura e retrovisores externos também com regulagem elétrica, trazendo mais conforto, melhor dirigibilidade e uma disposição, um bom campo de visão de dirigibilidade, na verdade. O novo motor 1.5 do Seller entrega um desempenho mais ágil e o câmbio com alavanca menor e cursor mais curto ajuda a dar rapidez à condução. Ele ficou muito mais prazeroso ao volante e o nível de ruído não incomoda, mesmo com o motor trabalhando em altas rotações. A suspensão também merece elogios, como um acerto confortável. A estabilidade é boa, enquanto a direção hidráulica, ela até parece elétrica de tão leve. A precisão é muito boa em diferentes velocidades. Outro ponto que merece destaque são os freios, bem mais progressivos. O modelo anterior tinha respostas lentas demais ao comando do pedal. O Seller se destaca por ser um carro que já vem super completo, belo design, torque, consumo excelente e com uma ótima digeribilidade.